Quando eu e o Paulinho Louco nos juntamos pra passar trotes. Primeiro trote, eu fingindo que sou o pai dele, só que eu sou mudo. Só pra avisar, a gente pegou o número de um cara que tava vendendo um cavalo na LX. Pronto, alô. Alô? Oi? Oi, pessoal. Oi. Tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? É o Paulinho Louco. Quem? Paulinho Louco. É que tipo assim, ó, você tá vendendo um cavalo, não tá? Olha, vocês podem ver que nessa parte, o Paulinho Moller percebeu que o cara ia achar estranho ele falando Paulinho Louco. Ele já começou a jogar o assunto. Tem que ter o timing do negócio. Ele já começou a jogar o assunto pro cara esquecer o nome dele já. Tudo bem, quem tá falando? Eu acho, eu não sei. É o Paulinho Louco. Mas foi que apareceu, ó. Quem? Paulinho Louco. É que tipo assim, ó, você tá vendendo um cavalo, não tá? Tô, tô. Então, é, o meu pai, ele é mudo, sabe? Ah, palhaçada. Começa aí. Aí ele pediu pra me ligar, aí ele vai escrevendo aqui, eu vou falando o que ele quer. Tá, entendi, pode falar. Você entende ele? Não, pode falar, pode falar. Tô vendendo, tô vendendo. Os caras fazem tudo pra vender. Mano, será que isso daria cancelamento hoje em dia, velho? Não dá, né? Tá entendendo? Ah, entendi tudo, tá certinho. Não, cancelamento não, mas talvez algumas pessoas ficassem incomodadas. Pode vir buscar. Mas tipo... Olha aí. Olha a minha interpretação, olha a interpretação do... Do Rodrigo 2018, cara. Ô, pai, cara, porra, já entendeu, hein? Entendi, tá certo. Acho que nessa parte eu ritei até o Paulinho, viu? Eu falo o seguinte, vem aqui no campo alemão e não é conversa. Vem cá, você aqui, vem aqui. Essa hora aqui, o cara já começou a ficar puto. Ó, seguinte, você tá ameaçando meu filho? Ô, amigo, você tá ameaçando meu filho? Você tá ameaçando meu filho? Não, que isso? Não, aprendi a falar. Não, peraí, antes você me explica... Não, mas... Pede desculpa que eu aceito. Pede desculpa que a gente aceita. Tô falando pra você, vem aqui no campo, o que que eu peço? Você pode vir aqui, vem aqui que não é conversa. Não, pede desculpa, pede desculpa. Não vai, não vai não, que ele vai esperar eu checo uma barreta. Você acha, filhão? Pode vir, pode vir, pode vir. Não, se ele fizer isso aí, eu tô... A gente é do sertão aqui. Eu sei que eu mudo. Eu sei que eu mudo, eu consigo fazer milagre, eu consigo fazer mudo, papai. Não, eu que sou mudo, mas é porque eu tenho um problema e ele... Saiu. Ô, véi. Segundo trote, rapaziada. Nesse aqui a gente ligou pra um cara que tava vendendo galinha na OLX pra dar uma galinha de Natal pro Paulinho, que ele merece. Filho, vem aqui. Ô, pai, o que que você tá fazendo aí? Não, vem aqui no computador e olha se é essa aqui que você quer mesmo. Só confirma pra mim. Isso é bom demais. Olha aqui. É a galinha? Isso, que você pediu pro Papai Noel. Pega aí, é do Papai Noel. Oi. Oi. Você é o Papai Noel? Sim. Você tá vendendo a galinha... Eu coloquei umas fotos em OLX aí. Mas aí ela brinca comigo? Que eu não tenho amigo. Ah, brinca. Você brinca com ela? Aham. Ah, então é essa mesmo. Papai Noel, qual que você vai me dar? A preta ou a branca? Ah, você escolhe. Eu posso escolher? É. É porque esse ano eu fui muito bonzinho. Eu estudei, eu fiz tudo, tá? Aham. Filho. Você vai pular aqui na chaminé de casa? Vou. O ruim que aqui em casa não tem chaminé. Ô, velho. Olha isso, cara. Ô, pai, tá rindo? O cara começou a rir, mano. Ó a Rihanna aqui que veio participar do vídeo. Rihanna, dá um chá pra galera. Ah, não. Isso é bom demais. Na chaminé de casa? Isso aqui é lindário. Vou. O ruim que aqui em casa não tem chaminé. Olha lá. O cara foi isso ali, viado. Não é o Papai Noel nada, né? O que foi, filho? O que foi? O cara tá rindo? Esse cara não é o Papai Noel nada. Ele disse que era o Papai Noel nada. Não, não quero mais. Não quero. Filho. Oi? Quem foi, moço? O cara já não... Ai, ele tá de tiração mesmo. Isso aí não é o Papai Noel nem aqui. Saiu, velho. Mano, o cara falou que... Pessoal, tá privado o vídeo. 3 de fevereiro de 2018. Eu tinha... Ah, não posso falar, senão vocês vão descobrir a minha idade. Aí vocês vão descobrir... Caralho, isso aí é de 2018, mano. Faz tempo já, hein? Terceiro trote. A gente ligou no shopping. Nessa vez a gente fingiu que era um casal. Eu, inclusive, tenho o trote duplo lendário no fim desse trote. Pra mim, que é a melhor parte do vídeo. Então vejam até o fim, vocês não vão se arrepender. Você é o Mário Shopping? Boa tarde. Alô, alô. Alô, boa tarde. Boa tarde. Então, eu sou turista, moço, certo? Certo. E a gente tá pensando e... E aí? Eu tô com o meu acompanhante, que é o Paulinho, tá? Oi? Oi. Aí, ó. Tudo bem? E o que o senhor precisa? É porque, assim, a gente já foi em outros shoppings e fomos expulsos. Porque o Paulinho, ele se veste de forma bem extravagante, assim, né? Certo. E a gente quer saber se tem algum problema. Não, aqui o senhor não cobrindo o seu rosto, com nenhuma máscara ou maquiagem, você vem com a roupa que você quiser, menos traje de banho. Mas eu não posso colocar cílio, postiço? Pode colocar cílios, pode colocar peruca. Aqui a gente não tem preconceito. Apenas o que eu te falei. Não pode traje de banho. E tem área de alimentação, assim, tem restaurante japonês, posti? Tem. Tem restaurante japonês, tem brasileiro. Sabe, a gente prefere coisa... De jeito que é japonês, se tá no Brasil. Como é que japonês tá no Brasil? É. Ué, ele pega o avião e vem pro Brasil, né? Dessa forma que as pessoas chegam. Será? Ah, não sei, né? Acho que perde... Um ovni, um ovni transportando ninguém, mas pode ser também. Você acredita nessa possibilidade? Acredito. Impossível. E o Bolsonaro? Tá fazendo por onde, né? Você acha que ele vai ser um bom governo? Esperamos que sim. Eu serei resistência, porque ele vai matar os gays. Vai? Ah, então não é bom cruzar o caminho dele não, hein? Você tá rindo, moço? Ué, você quer que eu chore? Seu pai é chorar, então. Esse é o atendimento estabelecionário. Você tem que ir amanhã. Boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? Eu, é o Guilherme. Quem fala? Alô? Oi. 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 Fala, filho. Tô falando, fala. Fala. Fota do caralho de fazer, mano. Oi. Alô. Quem tá falando? Eu. Alô. É eu mesmo. Eu quem, pô? É eu? Quem? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem? Quem? Se ligou aqui? Alô. Alô, alô, moça. Alô. Alô. Alô, tá me ouvindo? Alô. É o demônio? Alô. Alô. Alô, tá me ouvindo? Eu quero pedir um lanche, moça. Quer pedir um lanche? Qual o sabor? Que é o cu? Oi? Cheddar. É? Aí o vídeo, rapaziada. Lembrando a todos, muita gente pra perguntar, ah, o que que aconteceu lá da treta do Gilson que foi preso, né? O Gilson que brigava com a esposa, tá tudo no meu Instagram fixado nos stories, só me seguir lá pra vocês verem. E também vejam as minhas lives, pra quem ainda não tá me acompanhando, tá tendo live todo dia lá na Boia, tá aí também na descrição, ou então pesquisa direto lá, Rodrigo L.S. na Boia, que vocês me acham. Valeu, gente. E é isso, rapaziada, eu tô ficando por aqui, é nice, hein?